Brasileiros que conseguiram fugir da Ucrânia começaram a desembarcar hoje no país. Entre eles está uma catarinense que já reencontrou a família no sul do estado. Ela conversou com a nossa equipe e relatou os momentos de medo e angústia. Uma catarinense que sentiu na pele a guerra entre Rússia e Ucrânia. É medo, pavor, porque a gente estava com medo de cair em cima da gente. Foi bem complicado mesmo e as crianças choravam muito e a qualquer momento podia acontecer alguma coisa, só que a gente saiu antes. Por conta nossa e da federação ucraniana, porque o Brasil não fez nada. Magda já rodou o mundo acompanhando jogadores de futebol e recém havia chegado na Ucrânia. Ela estava trabalhando, feliz e realizada. E por que eu fui? Porque disseram que não ia ter guerra. Se ele soubesse que não ia ter, eu não ia e os jogadores já estavam aqui, porque ele já estava lá. Mas a gente pegou e foi, né? Eu e a esposa dele. Até que começaram a surgir os atritos entre os países e a tensão só foi aumentando. Às sete horas da manhã começou o toque de recolher, a quarta-feira. Então chegou uma pessoa lá e disse, vamos sair daqui agora. E a gente foi para esse hotel que tem o Buck, que é o subsolo, a gente ficou lá trancado. Levamos os colchões, as comidas, água e começou a vir só o pessoal da Ucrânia mesmo para ajudar a gente. Porque dava para ouvir a bomba, dava para ouvir tiro, tinha clarão, tinha fumaça. E não foi fácil voltar ao Brasil, ela teve muitas dificuldades. E a gente pegou um trem, 11 horas de trem. Depois do trem, a gente pegou um ônibus, tudo os ucranianos que estavam fornecendo. Fomos para um hotel, para tomar café. Aí apareceu um outro ônibus, por causa das fronteiras, passemos em três fronteiras. E aí a gente já viu os soldados barrando os homens e deixando passar só as crianças e as mulheres. Para a Magda, esse é o momento mais importante. Finalmente pisar em solo brasileiro e poder voltar para casa, no sul do estado de Santa Catarina, cidade de Criciúma, onde ela mora. A emoção, claro, não tem fim. Rever os familiares e estar em casa. Teve muita reza, o meu bairro mesmo, que é o HG lá em Criciúma, todos torcendo, fazendo oração. Porque eu trabalho para bastante gente importante em Criciúma. E a volta mesmo, fica com a gente, mas eu não vou ficar. Daqui a pouco ele vai para outro time e eu vou junto. Seguir a vida. Sim, não tem que ter medo, tem que continuar.